Olá, eu sou o Flanguinho, hoje em dia eu vou jogar MacPixel! Então vamos pro terceiro capítulo, hein? Terceiro capítulo, rapaz. Nossa, eu tomei uma bica reversa. Eita! Olha as referências. Velho, mulher, hominho, crenzinha, é... Tem o Batman, cara. Tem o Batman. Cada um desses é uma tela? Ah, não. A tela 1 é essa daqui. Isso. Ah, é o Ticket. É o Ticket, isso. São três Tickets. Capítulo 3, round 1, Holiday Blast! Vambora! Salve o dia! A lua, caramba, eu tô na lua. E aí? É uma ogiva na lua. Bandeira. É, não era isso, cara. Aparentemente eu explodi a lua. Aparentemente a lua não tá mais cheia. Que é referência do que agora? George, George, rei da floresta. Olha ele aí. Será que é? O quê? O quê que foi? Mano, eu puxei uma cobra e caiu uma tonelada em cima do negócio. Tipo, e aí? Eu vou mexer no fogo. Aparentemente não era isso que eu tinha que fazer. Eu não tinha que ficar gordão que nem um balão, não, cara. Vamos lá. O Yeti. Abominável Homem das Neves. Nossa, eu fiz o bagulho e explodir mais rápido. Eu fiz o bagulho e explodir mais rápido. A casa do dinheiro, certo? Ou um banco, sei lá. É, é um banco. E aí, cara, beleza? Toma a bica. E se eu der uma bica no ladrão? É. Hã? Ah, eu cliquei com o botão... Mano, era a solução. Era a solução, velho. Eu cliquei com o botão direito pro acidente da bomba aqui. Ah, cara, e agora? Aparentemente eu não consigo pular pela argola, não, cara. Vambora. É, eu cliquei com o botão direito e ele pulou o restinho do bagulho. Deixa eu ver. E se eu mexer na bomba? Ogiva. Agora eu mexo na... É, ele não gostou. Explodiu a lua do mesmo jeito, cara. Não adiantou merda nenhuma. Vamos lá, o balão. McPixel. Salve o dia. E se eu mexer nisso? Parabéns. Parabéns. Deu certinho, garoto. Deu certinho. Agora... Cara, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar o secador que tudo a ver tem um secador aqui em cima. Aí eu uso no abominável homem das neves. É, ele fica bonitão, mas ele explode do mesmo jeito. Não adiantou merda nenhuma. Lá, vamos para o circo. Cara, o foda que... Mano, só tem isso na tela, velho. Deixa eu pegar a bomba. Não. Mano, o que que eu faço, velho? O... Por que que o palhaço apagou a bomba do nada? Mano, por que... Que porra? Não, a bomba. Eu pego a bomba e dou pro... do astronauta. Sim, eu... Eu explodi a terra. Eu explodi a terra no lugar, velho. Deu muito bom, cara. Eu só explodi a terra. Deixa eu ver o balão. Eu pego isso daqui e pego isso daqui. É, eu acho que só explodiu mais rápido, cara. Eu acho que só explodiu mais rápido. Aparentemente, não era isso que eu tinha que fazer, né? Eu acho que não era. Vamos lá. Pega... A bomba do nome das neves. Eita! Ele não gostou que eu dei uma piquinha nele, não, rapaz. Tô todo putão comigo. Cara, eu vou pegar isso daqui e vou colocar isso daqui. Hã? É, deu certo. eu salvei o balão. Mano! O... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que aconteceu? Mano! Eu não entendi, cara. Mano, eu não entendo esse jogo, cara. Mano, o quê que aconteceu ali, velho? Não, não, não tente entender esse jogo, por favor. Bora! Próximo, próxima fase, hein, cara? Vamos lá, vamos, vamos sim. Fica quieto aí, senão eu te mato. Vamos lá, que eu... Opa, eu caí no céu, cara. Não, capítulo 3, round 3. Having a blast! Louco, eu fui pro round 3. Ah, não, é porque são três fases, de qualquer jeito. Eu tô pulando, no caso. Tem deus aqui assistindo TV. Eu vou pegar o dinheiro. Eu vou colocar na TV. Eu dei o dinheiro pro cara. É, aparentemente, não era isso. Nossa, o vulcão, uma caverna no vulcão. É o capeta! Agora é o capeta. Vou colocar aqui. Veneno. Veneno no caldeirão. Loucura! Mano! E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus grandes superpoderes. Docinha, lindinha e docinho. Não, eu abaixei as calças do cara, velho. Uma baleia. É o Pinóquio? É o Pinóquio. É o Pinóquio, velho. Eu vou dar aqui. Eu dou isso aqui pra Pinóquio. E ele tá com... Tá com alguma coisa no Pinóquio. Eu matei o Pinóquio. Eu matei o Pinóquio. Eu matei o Pinóquio, velho. Tem uma sauna, certo? É uma sauna, certo? É. Caralho, o cara tá... Mano. Eu vou pegar a violinha e vou tacar na gasolina. Mano, eu fiz a dança da chuva, velho. Não, mentira. Mentira. Mano, tem jogo mais randômico que esse? Não tem, cara. Eu tenho certeza que não. Porque não... Mano, a Minecraft, velho. É Minecraft. Diamante. Eu pego o diamante, filho do Creeper. É, não deu certo, não. Mas, cara, é referência ao Minecraft essa porgaria. É referência ao Minecraft isso daí. Deixa eu ver. Eu dou uma bica em Deus. Eu pego a bengala de Deus? Não. Eu pego o dinheiro e pago o dízimo. É isso mesmo? Ele pegou o dinheiro. Mano. E deu certo, cara. Era isso a solução. Mano, what the fuck? Não, eu vou só entrar... Eu vou só abrir o caldeirão. É, não deu muito certo. Não deu muito certo, mas que... Mano, e aí? O que aconteceu? Mano, a vaca tá com uma bomba no rabo dela. Eu vou pegar a antena. Vou enfiar no rabo da vaca. Mano, ele fez isso mesmo, velho. Ele fez isso. Ele enfiou a antena no rabo da vaca. Mano, o que... E aí, jogo? E aí, jogo? O que você... Eu vou pegar essa porra. Eu vou tacar na bomba. Não, eu chutei a bomba, velho. Mano, eu chutei a bomba. Pra quem que chutaria uma bomba, jogo? Porra! Puta, não tem nada aqui, velho. É, o creeper vai explodir, velho. Eu peguei uma perninha do creeper. Eu peguei uma perninha. Aí, ó. Como matar creeper? Como acabar com o creeper? Você tira a perna dele. Cara, eu pego a antena e coloco no cara. Deu muito certo. Olha só, deu muito certo. Caralho, jogo. Carambola, jogo. E aí, jogo? Isso é o... Zoar, ó. O sininho da baleia. Mano. Por que que... Não, não. Não. O que que tá acontecendo? Que... Não, não. E aí, mano? Por que se eu mexer no rabo da vaca? Ahn? Ahn? Hein? Hein? Nossa, era isso, cara? Caramba, esse jogo é muito... Mano, eu vou pegar essas pulgas aqui e vou tacar na... Ah, a baleia. Aí ela vai espirrar. É pimenta. É pimenta essa porcaria. Pronto, salvei a baleia. Ah, esse daqui... Esse daqui tinha lógica, pelo menos. Cara, você tá com a pimenta na... Na baleia. Bora pra segunda fase... Pra última fase aqui desse mundo, hein? Vamos lá, vamos. Sim, e fica... Capítulo 3. Round 2. Wannabe, wannabe! Vamos lá. Mac Pixel. Fazenda. Referência à Harvest Moon? Ah, eu acho que não. Tem um elefante da fazenda. Explodiu do mesmo jeito. Eu achei que eu tinha feito bom. Eu achei que tinha dado bom. Um bagulho de aeroporto, certo? Não, uma cadeia. Mano, eu desenhei um bigode no meu... Opa, navio pirata. Vambora. Eu pego o rum e pego essa porra. E dou rum pro marinheiro. Ele todo chateadão, cara. Que tentou pegar com a mão de gancho. Ele todo chateadão. Caramba, velho. Eu sou merda, meu amor. É o Batman, velho. É o Batman. Mano, eu pego isso aqui... E faço bate-sinal. Mano, ele mostrou o dedo do meio pra mim. O Batman mostrou o dedo do meio pra mim, cara. E aí, jogo? E aí, jogo? Isso daí ele não faz dois filmes, não. Nossa. Eu vou pegar as firene. Eu vou pegar as firene, não. Eu vou... Plink! Eita. E aí? Mano, eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo fazer mais nada. Mano, e aí? O que que tá acontecendo, jogo? É, aparentemente... Não era isso que eu tinha que fazer, né? Eita, eu tô no meio da estrada. Será que uma... Será que tem referência? Por que que a galinha atravessou a rua? Pra chutar um idoso! Ó, eu pego a galinha... E levo ele pro outro lado. E bato nela no... E dou uma galinhada no velho. O que que aconteceu? Meu Deus, cara. Eu vou mexer com elefante, mas parece um rato. A vaca. Mano, eu peguei a vaca, velho. Eu vou colocar a vaca no fazendeiro. Não, o mais interessante é que ele faz as coisas literalmente. E quando você quer que ele faça as coisas literalmente, ele faz qualquer outra merda. A minha bom dia! Mano, o que que eu tava fazendo? Eu não tava tentando subir. Eu tava... Eu tava sarrando a cama. E aí, jogo? Mano, eu vou pegar a garrafa e botar a cara aqui. Eu vou... Muito bom! Eu achei que eu ia apagar o bagulho com... Eu achei literalmente que eu ia... Mano, para de beber. Bora! Bora não... Eu fiquei bêbado. Eu fiquei bêbado, cara! Eu tomei uma garrafa e eu fiquei bêbado! Caramba! Não, eu... Não. Eu não vou fazer isso daí de novo. Então eu vou pegar a lanterna. Eu vou fechando com o do Batman. Nossa! Muito bom, cara! Muito bom! Esse mundo tá complicado, cara! Esse mundo eu não descobri nenhum até agora! Meu Deus! Ai, ai! Meu Deus do céu, cara! Eu tô me sentindo um desenho animado, cara! Não, esse jogo parece muito um desenho animado. Esse é o Jutal, velho. Pã! Cara! Não, eu pego a galinha... E... O que eu vou fazer? Não, eu vou dar a galinhada no velho de novo. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Aparentemente... Mano, e caiu um submarino do céu. Caiu um submarino do céu, cara! Ai, cara! Esse jogo me deixa com a cabeça meio fraca. Eu taquei a vaca na gasolina e explodiu do mesmo jeito! Explodiu do mesmo jeito essa merda! Vamos lá! A prisão! Deixa eu pegar a bomba, né? Mano, eu dei uma gradada! Eu dei uma... Eu dei uma canada no cara e... Mano, não! Não, cara! O que tá acontecendo? Ah, não! Ah, não, velho! Eita, mano! Eu fui pegar o bagulho e eu... Cara... Tá, tá foda! Eu vou pegar a lanterna e vou iluminar a bomba! É, não! Eu... Eu... Eu tava esperando por alguma razão que desse certo essa... Essa porcaria! Bora! Baralosina nuclear! E esse daqui? É... Referência ao Tetris isso daí, cara! Mas, pô! Não ajudou muito a usina, né? Eu acho que não ajudou muito a usina, né, rapaz? Deixa eu ver! Eu vou pegar a bengala do velho! Ah! Eu quero minha bengala! Seu bosta! Eu vi no cu do velho! Mano! Eu vi no cu do velho! Eu vi no cu do velho! A bengala! E o velho virou um helicóptero! Ahn! Não! Mano! Ô... C... Como? Eita! Eu vou dar ela pro elefante! Mano, mas eu vi a bengala no cu do velho! Por que que eu faria uma coisa dessa? Mano, falta eu pegar a garrafa e pegar essa porra! Não, não tem como! Não, não tem como! Deixa eu ver! Agora eu... Ah! Eu vou beber de novo, velho! É! Eu vou ficar bêbado de novo! Olha só! Glug, 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 glug... Glug, 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 glug... Glug, glug, glug... Glug... Nossa senhora, mano! É muito nonsense esse jogo, cara! É muito nonsense! O que se eu juntar o Batman? O Batman só vai quebrar minha cara, né, mas... Ou não? É, deu muito certo Olhar no bagulho O da hora desse jogo Tem muito item inútil Que não faz absolutamente nada Só tava pra te atrapalhar Eu vou apertar esse botão Eu sempre vou apertar esse botão aqui Ai, ai Tá complicado, hein Eu apertei esse Não deu bom, não É, cara Esse mundo tá complicado, velho Esse mundo tá complicado de verdade McPixel E se eu vier por aqui E pegar essa merda Ah, não Eu sempre vou pegar desse jeito Ai, carambola, hein, rapaz Carambola, rapaz Deixa eu ver aqui, hein E se eu chutar bomba Mentira que era isso Mentira que era isso, cara Não, todas as bombas que eu chutei Explodiram Ai, essa daqui eu tinha que chutar Mano Meu Deus do céu, rapaz E se eu pegar aqui A ferramenta dele aqui Eu tenho uma ferramenta aqui Tão, tão, tão Ahn, deixa eu mexer no computadorzinho aqui Red McPixel Nossa, velho Output Memory Error Não, eu achei que era Eu achei que era Porque deu erro no computador Eu achei que era Ah, resolvi E resolveu Não, não resolveu não Não resolveu não Eu peguei o N É Não resolveu É, eu vou pular Vou direto pro bagulho aqui, deixa eu ver E se eu pegar o descovoador? Não E se eu pegar... Não, eu sempre vou pegar o N Não, bora, bora Mano, o que que eu faço? Ah, eu desliguei a usina puxando um cabo Deu muito bom, olha só MacPixel Nossa, esse daqui eu demorei mais, hein E bem, esse vídeo fica indo por aqui Se você gostou, deixa o like, comente E se inscreve no canal pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã, tchau E aí 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 E aí